E a administração de Arroio do Meio busca parceria junto ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o Dair, para a conclusão do pavimento, faixa de acostamento e sinalização da obra de alargamento da VRS 811, em sentido à rótula da ERS 130. Em visita ao município essa semana, o superintendente do Dair, Nelson Hauser, foi convidado pelo prefeito Klaus Werner Knack a conferir a obra que visa dar acesso e segurança aos pedestres que se deslocam ao bairro Bela Vista e também facilitar o deslocamento diário dos usuários que transitam do eixo Rui Barbosa em direção a Lajeado. Junto com o engenheiro do município, Aldir de Bona, estudaram a melhor possibilidade para executar o acabamento da terceira pista da via. As melhorias no local iniciaram ainda em janeiro, dentro das ações dos 100 primeiros dias de governo, que incluem avanços na mobilidade urbana. Para liberar o uso da terceira fria, foram executados o alargamento, reconstrução da calçada de passeios e meio-fio, além de alterações no canteiro central entre a Rua Bela Vista e a VRS 811. Legenda Adriana Zanotto